Oi gente, tudo bem? Eu sou Cláudia Almeida, sou Relações Educacionais e Científicas da 3M Oral Care no Brasil e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre cimentação, mais especificamente sobre cimentação de faceta. É bem comum hoje em dia no consultório a gente se deparar com aqueles casos clínicos de faceta de pré a pré ou de canino a canino, restaurações numa espessura de película bem fina, onde você precisa de uma estética no momento da cimentação, visto que a própria restauração já é extremamente estética, já tem uma estética elevada. Então você precisa de fato selecionar um sistema de cimentação voltado para essa finalidade. Então eu tenho aqui para apresentar para vocês o cimento Rila X Vini, ele é um cimento resinoso, fotoativado, que não tem amina teciária na composição, por se tratar de um cimento fotoativado, o que garante aí a estética da película de cimentação, porque não existe a possibilidade de escurecimento tardio dessa película, visto que a amina teciária, que é o componente que poderia causar esse escurecimento tardio, está ausente nesse cimento. Por se tratar de um cimento fotoativado, você tem um tempo de trabalho extremamente adequado para posicionar suas restaurações cerâmicas e para polimerizar no momento que você achar que a posição está adequada. Você tem tranquilidade naqueles casos que você está trabalhando com oito, com seis laminados. Um outro ponto legal é que o Rila X Vini tem uma pasta de prova que se chama Rila X Traim, que você pode utilizar para fazer o teste de cor previamente à sua cimentação. Imagina que você quer trabalhar com aquele degradê natural que normalmente os elementos dentários apresentam. Você pode, por exemplo, fazer uma simulação de caninos com uma opacidade mais voltada para 1 a 2 e tentar verificar como é que vão ficar os centrais com o translúcido. Então a pasta de prova, ela te permite essa etapa de teste. Ou, ah não, a minha cerâmica já está bem adequada, eu quero fazer o teste com uma pasta que não tenha tanta alteração de cor. Pega uma translúcida, a pasta Traim, simula toda a sua cimentação, põe em todas as restaurações, leva em boca, analisa o teu paciente e vê se de fato aquela cor está adequada para o teu caso clínico, para o que você tem de expectativa estética. Então é fantástico você ter essa possibilidade de provar a cor do cimento antes da cimentação, que aí te dá uma segurança de sucesso restaurador no final do tratamento. Então, esse é o Relax Vini, a pasta de prova Relax Traim, sistema para cimentação de faceta, lentes de contato, peças de baixa espessura. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima! Eu vou te ver.